Em todo o mundo são conhecidos atualmente mais de 13 mil gêneros e mais de 300 mil espécies de angiospermas, fazendo delas o grupo mais diverso de plantas terrestres. É possível encontrar essas plantas em praticamente qualquer lugar do planeta, de desertos ao fundo dos mares, de árvores gigantes a ervas milimétricas. Se você pensar agora em alguma planta, é muito provável que ela seja uma angiosperma, já que elas estão em nossos pratos do dia a dia, em remédios, móveis e até mesmo no combustível do seu carro. Mas de onde vieram essas plantas e como foram capazes de se diversificar tanto? Para responder a essas perguntas, podemos nos apoiar em uma área da biologia chamada biogeografia. A biogeografia é a ciência que se ocupa do estudo da distribuição dos organismos vivos no tempo e no espaço. Então não só procura detectar e descrever os padrões de distribuição atuais, das espécies de plantas, animais, da diversidade de organismos, mas procura explicar quais processos seriam os responsáveis por esses padrões. Tanto os processos mais recentes como aqueles que ocorreram na história da Terra e dessa forma tentando integrar a história geológica da Terra, as mudanças climáticas por que a Terra passou e como a biota, que são os organismos vivos, teriam respondido a essas mudanças. É a biogeografia que muitas vezes vai explicar por que um grupo pode ter deixado de existir em uma dada área onde ele ocorreu e continua existindo em outra. Então são questões da biogeografia ligadas à ancestralidade e à disseminação das angiospermas. No caso das angiospermas, temos o registro fóssil mais antigo sendo um grão de pólen de uma espécie chamada Clavati polenitis datado de 136 milhões de anos atrás, durante um período geológico conhecido como Cretáceo Inferior. No entanto, há também alguns fósseis mais antigos, de 140 milhões de anos ou mais, mas que não são irrevogavelmente de angiospermas, tornando polêmica a questão da origem das angiospermas assim como seus possíveis grupos próximos. Quando esse grupo surgiu? A partir de quais ancestrais esse grupo surgiu? Quando ele adquiriu essa predominância em tantos hábitats no mundo? Em que região do mundo ele surgiu? Ele se espalhou rapidamente pelo mundo ou demorou muito? Ele sempre está no mesmo tipo de hábitat? Ou ele acabou divergindo bastante em relação ao que era o hábitat ancestral? Um primeiro problema que a gente tem é, já no Cretáceo Inferior aparece uma diversidade de fósseis grande. Então nós temos muitos fósseis de angiospermas em grande quantidade, já no Cretáceo Inferior e aumentando nos tempos seguintes, nas partes tropicais do mundo. Então, uma questão biogeográfica. As angiospermas surgiram provavelmente na região do mundo que era tropical e não que era fria ou temperada. Talvez tenha aparecido na Gondwana central ou na Gondwana mais ocidental, onde é hoje o terreno da Austrália, do sudeste da Ásia, ou pegando talvez Madagascar e África também. Mas muito cedo elas teriam tido sucesso em colonizar várias outras áreas e se expandiram para todos os outros blocos continentais. E à medida que esses blocos estavam sofrendo deslocamento, ficando perto do Polo Sul ou perto do Polo Norte, e passaram a ter climas cada vez mais gelados, porque o próprio clima mundial teve resfriamento desde o Cretáceo Médio em diante e ao longo do Terciário, essas famílias que ficaram temperadas começaram a ter a sua expansão, a sua sobrevivência nesses terrenos sem problema. O problema de ancestralidade de angiospermas também remete a de onde elas surgiram, quem é o grupo irmão delas. É uma questão muito polêmica também. Já houve a hipótese que o grupo irmão das angiospermas seriam as guinetófitas. Essa hipótese não se sustenta mais hoje em dia, mas provavelmente tem grupos de diminospermas fósseis com estróbulos bissexuados e com estruturas enroladas em torno dos óvulos, como as caetonealis, e os estróbulos bissexuados são as benetitales. Esses dois grupos, nas hipóteses atuais da paleontologia, seriam grupos que derivaram do mesmo ancestral que deu as angiospermas. É provável que o ancestral dessas plantas, onde predominam as flores bissexuadas, fosse um estróbulo bissexuado. Ou que ele tivesse já alguma estrutura protetora no óvulo que teria originado o carpelo, que é o fruto, que é a sinapomorfia de angiospermas. Então, são esses os principais grupos extintos que seriam relacionados ao ancestral das angiospermas. Eles também são grupos tropicais, na sua maioria eram tropicais, pelo que se sabe da sua distribuição biogeográfica passada. E seria, então, uma história harmoniosa que benetitales, que são seres do mesozoico, e as caetonealis, mais ou menos, também dessa época, estariam divergindo na mesma época em que surgiam as angiospermas. Elas foram totalmente extintas, caetonealis e benetitales, mas as angiospermas tiveram o sucesso que tem e a gente já relatou antes. Tchau, tchau. Amém.